Sou Dardana Fernandes, aluna do curso de mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação do Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Aluna orientada pelo professor pesquisador Dr. Ivan Cruz, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Milisul. Nosso trabalho é uma parceria entre o Centro Universitário de Sete Lagoas e a Embrapa Milisul. Com o aumento da população, cresce também o aumento da demanda pela produção de alimentos, alimentos de qualidade e sustentabilidade, que não causem danos ao ambiente. Nesse contexto, o controle biológico aparece como uma alternativa para o aumento da produção sem danos ao meio ambiente. No Brasil, temos 26 espécies de tricograma, sendo esses 17 espécies endentes. O tricograma é uma vespa, uma minúscula vespa, que vai parasitar ovos de pragas nas lavouras, impedindo assim que a praga cause dano à planta. No Brasil, 18 espécies de tricograma são criadas massalmente em biofábricas para o controle biológico. Nosso trabalho, o objetivo é analisar a influência da diminuição da temperatura no tempo de conservação do ovo parasitado por tricograma, o ovo de anagaça com kelly parasitado por tricograma, visando a ampliação do tempo de comercialização do produto, aumentando assim as possibilidades do controle biológico, trazendo uma maior flexibilidade e eficiência desse controle. Uma vez que um ovo parasitado pelo tricograma, ele vai eclodir com 10 dias. E muitas vezes o tempo de trajeto entre a biofábrica até a plantação pode demorar mais que 10 dias. Sendo assim, aumentar o tempo de conservação, o tempo de vida útil desse ovo parasitado por tricograma, vai aumentar a minha eficiência no meu controle biológico. Então, nós trazemos também como inovação nesse processo a utilização da cápsula gelatinosa, que vai, além de aumentar o tempo de conservação, vai também aumentar as possibilidades de dispensão em grandes lavouros, com a possibilidade de utilização de drones. Esse tricograma, ele pode ser utilizado em diversas lavouras, como milho, cana-de-açúcar, soja, sogo, algodão, hortaliças, tomate, maracujá, entre outras. Trazendo assim inúmeros benefícios, tanto para o produtor, que não colocará em risco a sua saúde, nem à saúde do seu consumidor. É um tricograma.